O Corte é acionado para socorrer vítimas de um acidente. De acordo com testemunhas, um dos motoristas envolvidos teria avançado a preferencial. Vamos ver. Um acidente envolvendo dois carros entre a Avenida Gramado e a Rua Teodoro Risden chamou a atenção. Por conta do impacto, a frente do veículo branco ficou destruída. De acordo com populares, o motorista do veículo Corsa estava descendo pela Avenida Gramado. Quando este outro veículo teria cruzado a preferencial, fazendo com que o motorista perdesse o controle e parasse aqui no meio do canavial. Subindo a Gramado, né? E de repente, só escutamos o barco, fizemos a volta no lugar e paramos lá no outro lado. A princípio não era para ser uma ocorrência tão conturbada, porém, devido ao horário e ao trânsito, a ambulância pediu apoio para a parte do trânsito. A guarda municipal chegou no local e tivemos duas vítimas aí, mas conscientes e orientadas. E uma outra vítima, ela foi removida por um familiar. Ela estava, conforme o relato da guarnição, visivelmente embriagada. Porém, até eu chegar aqui, a nossa guarnição estava em dois e eles não conseguiram controlar tanto a ocorrência. Após o apoio da guarda e o meu aqui, a situação ficou um pouco mais tranquila. Inclusive, nesse momento aí, antes da chegada, devido ao trânsito, correu aí de um veículo, faz ano, levemente encostar na nossa ambulância aí. Apesar do motorista do veículo Corsa estar correto, dentro do carro foi encontrado várias garrafas de cerveja, além de uma lata do lado de fora. A princípio, por relatos, não estava nem errado no sentido que ele estava na via, que tinha preferência, porém, acaba perdendo a razão por conta da embriaguez. Foi encontrado várias garrafas de cerveja e também os pertences ali, que ficaram no veículo, foram devolvidos aos familiares. O público, ele é muito mal educado, então sabe que é uma situação de risco e, às vezes, não respeita a sinalização. E também, às vezes, a curiosidade das pessoas, que quer desacelerar ali para dar uma olhada melhor, principalmente nessas vias que tem muito trânsito. Então, acaba complicando ainda mais o nosso trabalho. E a questão da embriaguez, não tem nem o que falar, né? É crime aí e pode levar, graças a Deus, essa situação não foi, não teve nenhum óbito, mas poderia facilmente acabar acontecendo. Olha, gente, eu vou falar bem uma verdade para vocês. Sei que muita gente vai ficar com raiva de mim agora. Mas você beber e dirigir, desculpa, é muita burrice. Sabe por quê? Eu vou te contar como é que funciona. Se você pegar um aplicativo para ir para qualquer lugar, qualquer lugar na cidade, pode ser lá na Vila C. É difícil você gastar mais que 50 contos. É difícil demais da conta você gastar mais do que 50 reais. Tem lugar que custa 10 para ir, 12. Aí você vai com o seu carro, enche o seu carro de cachaça e vai. Ah, eu vou de carro mesmo. Eu quando eu dirijo, eu dirijo melhor. Eu não golo, eu fico com mais reflexo. Eu dirijo e é melhor. Você caindo, você perde a sua habilitação, você tem o seu carro apreendido e você vai gastar em torno de 10 mil reais para regularizar a sua vida e ainda vai ficar um ano sem habilitação. Aí você para e pensa, é melhor gastar 20, 30, 50 ou perder 10 mil e ainda aparecer no tribuna? Ficar um ano sem dirigir? Ah, Flávio, é que nem sempre a gente tem um aplicativo, às vezes é pertinho. É nesse pertinho que a casa cai. É atravessar um semáforo que você acaba complicando a sua vida. Atravessando uma preferencial. Então, desculpe o termo, mas é não pensar com a cabeça. E aí está aí agora, cheio de problema para resolver. Não vai ser fácil. É claro que não podemos falar aí que o homem estava bêbado. A cerveja estava no banco de trato ali, estava sendo carregada. Mas em casos em que o bafômetro é aplicado, a comprovação já aparece. E aí você acaba sim complicando a sua vida. Realmente não compensa. É melhor gastar 100 de aplicativo ou de táxi do que dirigir, beber e dirigir depois.